Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Essa semana a gente tem mais uma sugestão para você continuar nesse seu isolamento social e fotografar bastante. Legal pessoal, olha, essa semana Capucho no Ar não podia ser diferente. A gente está sempre em conjunto com a realidade brasileira. A gente está também em isolamento social aqui, mantendo, nos resguardando, toda a família em casa. E eu queria mandar um abraço para você que trabalha, enquanto a gente pode se resguardar, se prevenir, se precaver em relação à proliferação do vírus. Eu queria mandar um abraço para você que está trabalhando na saúde, nos outros serviços essenciais, como coleta de lixo, nos supermercados, nos postos de combustíveis. Você que é trabalhador de caminhão, por exemplo, no transporte, seja no transporte público, seja no transporte dessas mercadorias essenciais, para que a gente consiga sobreviver, passar por esse tempo. Você, piloto de avião, comissária, todo mundo, pessoal que trabalha nesses serviços essenciais, embora tenha reduzido muito consideravelmente o número de voos. Mas eu queria deixar um abraço para você, uma gratidão muito grande. Eu também comentei sobre os professores, mas especialmente também todos vocês que estão se desdobrando até, usando a própria internet para poder continuar passando conhecimento, preparando os alunos. Então eu queria agradecer você, muito obrigado. E você também, você fotógrafo que está acompanhando a gente, muito obrigado. A gente tem uma sugestão aos jornalistas também, meus colegas jornalistas. A Rosana, que é a nossa diretora aqui, lembrou muito bem, muito bem lembrado. Jornalistas, a gente tem que fazer um agradecimento especial, porque estão passando sempre o conhecimento da forma mais técnica, mais séria possível, mais clara possível, para poder ser didático, explicar a situação e, com certeza, infelizmente, mostrando a realidade que não está nada fácil. Mas através dessa realidade, através desse conhecimento, todos nós estamos mais, de certa forma, instruídos. Então a gente, cada um fazendo a sua parte, nós vamos reduzir essa curva aí. Essa curva do contágio, vamos reduzir bastante para a gente não poder sobrecarregar o sistema de saúde. O pessoal do SUS, o pessoal que está trabalhando aí dia e outurnamente, muita força, muita fé, muito obrigado. Bom, dito tudo isso, como o programa é de fotografia, e o nosso tema é fotografia descomplicada, eu queria trazer vocês hoje para uma fotografia que a gente pode fazer dentro da nossa casa. É a fotografia da lua, né? A lua está sempre aí disponível quando não tem nuvem, mas já tentou fotografar a lua, já tentou fazer algumas fotos. Vem comigo, a gente vai mostrar algumas fotos da lua que eu fiz, né? E a gente vai mostrar também a edição no Lightroom, como que eu fiz o tratamento, como que eu cheguei no resultado, que lente que eu usei, aquele bate-papo legal de fotografia. E também, você que mandou as suas fotos, foram três colegas essa semana que mandaram as suas fotos. O Rodrigo Calado, do Rio de Janeiro, Rafael Pérez, de Araraquara, e o Marcos Alves, daqui de São José dos Campos. Os três mandaram as fotos e vão ter as fotos aqui, mostradas para todo mundo e comentadas também. Bom, já antes da gente continuar o programa, peço o seu like, peço para você se inscrever no canal. A gente está precisando crescer o canal, né, gente? Se inscreve no canal. Você que está vindo a primeira vez, está vendo aqui o Capucho no Ar, se inscreve no canal, assiste os outros programas. Você que está em casa aí, tendo que ficar em casa, tem bastante conteúdo aí sobre fotografia, você gosta de fotografia. Vem com a gente aqui, né, e você vai ganhar bastante conhecimento, pelo menos experiência ou inspiração, né, para você também passar melhor por esse período, tá bom? Então, a gente vai para o programa e é isso. Muito obrigado. Muito bem, hoje a gente vai mostrar essas fotos da Lua, né, como dá para a gente fotografar a partir de uma janela, né, pensando enquanto a gente está todo mundo em casa. Então, vamos apontar a câmera para fora de casa e ver o que dá, né. E a Lua, com certeza, estando o tempo bom, está sempre por aí. E eu queria mostrar para vocês essas fotos que eu fiz até com o fisheye, né, até com o olho de peixe. Essa foto aqui da Lua. Depois, é a mesma cena, é o mesmo dia, né, eu mudei a lente, coloquei a lente 600 milímetros. Aí eu acrescentei o teleconverter 1.4, que foi para 850 milímetros. Aqui o Lightroom arredondou, né, porque o certo é 840 milímetros. E depois eu coloquei mais o teleconverter duas vezes, foi para 1.200 milímetros nessa foto aqui da sequência. E essa também aqui, 1.200 milímetros, é já de um outro dia, né. E eu também estou mostrando essas fotos sem cortar, elas não tem crop, né. Então, para você ter uma ideia de como é uma foto, a câmera full frame, né, D4S full frame, de como é uma foto aí com 1.200 milímetros da Lua, por exemplo, né. Então, você vê que nem assim ela não enche totalmente o quadro, né, fica bastante espaço aqui sobrando, né. Então, aproxima, assim, lógico, a gente dá um crop depois e tal, mas o quadro todo está essa parte aqui em preto, que vocês estão vendo em volta aqui, que corresponde ao céu. E aqui também uma outra foto de Lua, uma outra situação, amanhecendo o dia, né. Essas fotos eu fiz amanhecendo o dia, aqui praticamente é a mesma vista, só que em outro horário do dia, outra época também do ano. Né, aqui amanhecendo o dia e tal, e os pássaros aqui voando, aqui tem uma neblina em São José que é muito bonita, né. E essas fotos eu trouxe para mostrar para vocês, inclusive eu não fiz nenhum tratamento nelas, né. Então, eu queria que vocês acompanhassem aí o tratamento. Essa aqui eu vou mexer um pouco na exposição, trazer um pouco mais a iluminação da cidade, né. Talvez aqui tirar um pouco aqui do realce, para o céu não clarear muito. Ali essa parte aqui ainda tinha luz, né, estava entardecendo, ou seja, na verdade anoitecendo, né. Então, estava anoitecendo. Então, ainda tinha esse restinho da luz do dia, né. Vou aumentar aqui a nitidez, eu sempre faço isso. Tirar um pouquinho o ruído também, que eu estava usando o ISO alto, ó, 3200. Isso aumenta o ruído. É, aumenta o... Então, você tira o ruído, aqui reduzindo um pouco o ruído, eu estava usando o ISO 3200, né. Então, a gente compara aqui a foto antes e depois, né. Aqui a foto da direita, é a foto já com o tratamento, né. Aqui eu estou clareando um pouquinho mais, mas também não quero deixar a foto aparecendo um dia, né. Então, tirar... Aqui eu estou clareando um pouco mais a foto, mas também não quero deixar ela aparecendo um dia, né. Então, continuar com esse clima aqui de noite, né. Olha só. Aqui eu fiz, então, com a lua, com o Fichai. Deixa eu ver, diminuiu um pouquinho a luz, eu achei que... Com o tratamento também veio bastante informação, né. Primeiro plano. A Fichai é interessante que tem essa distorção, né. Você pode tentar corrigir também essa distorção aqui usando... Aqui no Lightroom tem a correção da lente. Se você ativar a correção do perfil aqui da Fichai, ela já dá uma correção aqui, mas... Ela tenta corrigir, né. Você veio antes e depois, ó. Sem a correção, com a correção. Ela dá um crop na foto, né, que do lado esquerdo você está vendo. E as linhas, ao invés de serem umas linhas tortas, essa correção deixa a linha reta. Mas eu prefiro ainda com efeito, ó. Interessante, esse é uma correção automática aqui do Lightroom. Se vocês ainda não tiveram a curiosidade de clicar... Aqui é a correção de lente, né. Fica na revelação. Você ativa a correção do perfil. E aí, se o seu Lightroom estiver bem atualizado, ele vai mostrar, ó. A Nikon Fichai, 16mm, 2.5mm. Mas eu vou deixar sem essa correção. Bom, eu vou copiar esse tratamento. Copiar, né. Colar. E aí, quer dizer, vou colar aqui. Aqui a gente não consegue ter o mesmo resultado. Porque a condição de luz estava bem diferente, mas... Pelo menos a nitidez vem, ó. Eu estou pegando só essa porção aqui da foto. É um zoom que eu estou dando, ó. Um para um. Então... É aqui que a gente já compensou a iluminação. Para essa foto aqui. O branco também eu estou segurando ele aqui para não estourar muito. Senão... Fica todo estourado aqui. Né. E aqui ele estava... A lua estava... Tinha um planeta aqui do lado, né. Se não me engano, era... Se não me engano, era Vênus. E aqui é com a tela um pouquinho mais fechada. Colei também o tratamento. Depois, finalmente, com 1.200 milímetros. Vou colar aquele tratamento. Achei que estourou um pouquinho. Só reduzi um pouco aqui, ó. Vem na exposição, traz um pouco para trás aqui. E agora 1 para 1, né. A escala 1 para 1. Quer dizer, a foto como ela foi feita mesmo. Ela está assim. Essa foto é feita com 1.200 milímetros da lua, né. Tem bastante detalhe aqui das crateras e tal. Né. Na sequência... Vou copiar esse ajuste. Na sequência eu vou colar aqui. Ó. Estourou bem. Vou trazer para trás a exposição. Isso aqui já foi outro dia, né. Mas olha só. Isso aqui está 1 para 1. Tem bastante informação aqui na superfície da lua. Essa é com 1.200 milímetros. Tá bom? Isso aqui é 1 para 1, ó. 100% a foto. Acho que essa foto aqui eu até publiquei. Vou dar um corte quadrado nela. E aí você já imagina, por exemplo, no Instagram. Né. Olha só. Fechou aqui quadradinho. Dá o Enter. Tem uma foto da lua. Aí na sequência eu gosto muito dessas fotos aqui. Aqui também, ó. Não tem nada de tratamento. Mas vamos aumentar um pouquinho o contraste. A gente pode até aumentar um pouquinho a saturação, ó. Para vir esse rosa aqui do amanhecer do dia. Que estava muito bonito. Né. Não vou colocar muito, não. Aumentar um pouco a nitidez. E a redução do ruído também, como fiz nas outras fotos. É. Só para não dar ruído na imagem, né. Aqui, ó. Bem nesse cantinho que eu estou vendo. Tem uma sujeirinha de sensor aqui. E com o tempo você acostuma a olhar. Você acaba vendo essa sujeirinha com mais facilidade. Para tirar. Né. Dá um toque ali. Pronto. Ela já sumiu. Voltar aqui. Agora eu vou copiar esse tratamento. E colar nas próximas fotos. Fazer a mesma coisa aqui, ó. E, assim, amanhecendo o dia, né. Então, é uma luz também bem difícil, ó. Estava usando 250 de velocidade. 5, 6. 800 de ISO. É. Aqui também tem uma sujeirinha aqui do sensor. Na mesma posição, né. Com certeza. Estava essa sujeira lá no sensor. Eu não vi. Mas você consegue corrigir também aqui. Não. Não atrapalha muito a foto, não. Vou copiar agora até com a remoção de manchas. Aí copia junto esse tratamento da sujeira do sensor. Vou colar na próxima foto. Observa aqui, ó. Aqui onde está essa sujeirinha do sensor. É o mesmo ponto das outras fotos. Como eu copiei o tratamento. Eu vou colar o tratamento aqui. Ela vai sumir, ó. Ó. Sumiu. Certo? O tratamento, ele serviu para a foto inteira. Inclusive a remoção de manchas. Então você pode selecionar também. Essa foto está muito bonita tudo. Mas eu estou achando que ela está um pouco torta. Por quê? Porque esse prédio aqui, ó. Ele está inclinando um pouco para a esquerda. Eu sempre comparo aqui com essa linha aqui. Então se ele está inclinado um pouquinho. Eu posso corrigir. Eu venho aqui no crop. E clico aqui na lateral aqui, ó. E giro. Clico, mantenho pressionado. E giro para a posição que eu quero acertar o horizonte da foto. O alinhamento. Aí eu comparei aqui a linha novamente com a linha do prédio. E vi que agora está ok. Agora a linha está paralela, né? Então pronto, ó. Você vê. É fácil corrigir o horizonte da foto. Deixa eu ver antes e depois dessa foto. Ela já vem com a correção do horizonte. Mas você vê que o tratamento aumentou o contraste. Até veio uma cor até mais fiel, né? Outra coisa também que vale a pena a gente ver. Que às vezes acontece. É normal. Toda lente acontece. É essa vinheta aqui nos cantos da foto. O que é isso aqui, ó? Mais escuro nesse canto. Mais escuro nesse. Mais escuro nesse canto. Mais escuro nesse canto. Isso aqui chama vinheta, né? E é a lente que produz esse efeito. É muitas vezes indesejado. Aqui fica até bonito, né? Facilita você. Tem uma imagem circular aqui. Mas você pode ir também ativando a correção do perfil da lente. O Lightroom corrige isso automaticamente. Eu vou clicar e você vai ver, ó. Ó. Pronto. Então, ou seja. Até a vinheta, aquele efeito que não é muito desejado. O Lightroom consegue tirar. Aí eu achei que a foto ficou um pouquinho mais clara que o desejado. Vou trazer a luz para trás um pouco. Vamos voltar aqui na tela cheia. Para a gente ver a foto com mais detalhe. Então, essa é uma foto bem tratada. Já tiramos a vinheta. Quer ver o antes e o depois da vinheta? Vou fazer aqui com a tela cheia para você ter mais ideia. Ó. Vou desabilitar esse controle. Ó. Escureceu o canto. Vou habilitar. Corrige, ó. Tá bom? Isso aí é uma correção automática, tá? Você pode fazer depois um ajuste mais fino também, se você quiser. Mas esse ajuste automático, para mim, já é o suficiente. Então, fica essa dica também de tratamento para vocês, né? E mais essa experiência aí de vocês fotografando dentro de casa, né? E a partir de casa aí todo mundo está guardado, recolhido, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa experiência e das dicas também de edição do Lightroom. Bom, muito bem, pessoal. Bom, essa semana nós tivemos a participação de três pessoas. Foram três fotógrafos que enviaram suas fotos para nós. Um deles é o Rafael Pérez. O Rafael é lá de Araraquara. O outro fotógrafo é o Rodrigo Calado, do Rio de Janeiro. E o terceiro fotógrafo que enviou suas fotos foi o Marcos Alves, daqui de São José dos Campos. Beleza? O Rafael Pérez, inclusive, no e-mail dele, ele mandou um alô. Diz que está conseguindo emplacar umas fotos no Jetfotos. Agradecendo as dicas, né? Que a gente passou aqui naquele programa da edição para Jetfotos. Então, agradeço demais aí também as palavras e o feedback também do Rafael. desejando muita sorte para ele também nas próximas edições, né? E está mandando muito bem. Rodrigo Calado também mandou suas fotos lá do Rio, lá do Guig. Ele fez um compilado aí das fotos lá do Rio, o Galeão. E o Caco Alves, algumas fotos aqui das aeronaves da Embraer. Na verdade, chamei o Marcos Alves de Caco Alves porque o apelido dele é Caco. Ele é meu amigo. Obrigado também, Caco. Mas aí o Caco usa o nome Marcos Alves como o nome dele profissional. Essa foto aqui de um Challenger. E ele disse que fez em São Martã. Manda as fotos por a gente aí de São Martã, lá daquela aproximação, né? Em cima da praia, aquele pessoal na praia. Ou então, o pessoal agarrado na grade ali para esperar a decolagem do avião. Você deve ter feito essas fotos também. Eu acho esse lugar demais, assim, um dos lugares mais fantásticos para fazer foto de avião, né? Do mundo. Mais bonitos. Manda para a gente também, tá bom? A foto do Challenger está linda, a luz está perfeita. O Rafael também tem essas fotos no jet. E aí pediu para eu compartilhar o jet dele. Eu vou colocar aí na legenda, né? O Rafael pediu para passar também o perfil dele do jet fotos. É só procurar Rafael Pérez ou então, nesse link aí que eu estou mandando. Embora vocês não podem clicar no link, mas qualquer coisa anota o número dele também. Tá bom? Essa foto, por exemplo, está lá no jet. Já dei uma olhada. Está no jet dele. Ele fez com uma power shot. Uma câmera mais compacta, né? Está aqui as informações. E lá em Pirassununga, é o KC, lógico, né? Foto linda do KC, iluminada, bem bonita. E aqui no fundo, eu acredito que seja lá o cercadinho da imprensa, né? Eu tenho até uma observação, assim, para fazer uma opinião. Às vezes o pessoal fica muito fechado ali no cercado, impede de você ter outras visões. Por exemplo, essa do Rafael, né? Por exemplo, o pessoal que estava aqui estava fotografando o KC no Contra Luz, né? Ao passo que o Rafael, que não estava entre o pessoal da imprensa, ele conseguiu mais liberdade para poder caminhar e conseguir uma luz muito bonita. Então, nem sempre quando a gente está com o crachá de imprensa pendurado, a gente consegue as melhores imagens. Isso vale muito para qualquer coisa, mas principalmente para aviação. E você consegue fazer boas fotos estando em qualquer lugar dentro do próximo, né? No aeroporto, dentro do aeródromo, dentro de um evento. Mesmo fora da grade, fora do cercado da imprensa. E essa aqui também é um outro exemplo ainda mais clássico, assim. Além de ele ter feito essa foto, ele foi feito com um iPhone, né? É uma foto de iPhone. Então, mostra também que nem câmera profissional você não precisa ter para fazer boas fotos. Você precisa ter o olhar, né? Fotografar, fazer com a luz, bacana. Tendo o olhar, uma câmera, até eu já comentei logo no primeiro programa do Capucho no Ar, é isso aí. Fotografia com celular também é super válido, né? E é só a gente saber usar o recurso. E o celular ainda tem umas vantagens, que ele tem mais foco, né? Por exemplo, o sensor menor, você consegue ter mais foco na imagem. Lógico que não é uma imagem para você ampliar, fazer coisas muito grandes, mas para a internet funciona super bem, né? Beleza, Rafael? Obrigado aí pela mensagem, obrigado pelo envio das fotos. Vamos passar aqui para o Rodrigo Calado. Também um material muito bonito dele, lá do Rio de Janeiro, né? Fotografou esse avião aqui da Gol, que tem essa pintura especial aqui da CBF, né? Da Seleção Brasileira de Futebol. Ó, super bonito esse avião. E ele fez com uma lente 70-300 e estava usando aqui 180mm, mas o equivalente dela, se fosse full frame, é 270mm. Aqui como está dizendo aqui o Lightroom, né? No cantinho direito. Ele usou uma D90 para fazer, ó. Mil de velocidade, né? Velocidade alta, 9mm de abertura, que a gente consegue mais foco, né? 250mm de ISO. E aqui, olha só que o avião estava decolando, começando a recolher o trem de pouso. Bem bonita a foto, né? Essas torres de iluminação lá do Rio, lá do Gig, são bem características, assim como a paisagem, né? Do fundo, né? Toda a serra, aqui as montanhas, aqui é muito bonito lá. Aqui uma outra cena também de decolagem, semi-rates aqui, ó, triplo 7. Ele fez com o mesmo equipamento, né? D90, 70-300 e uma câmera full frame, mas a D90 não é full frame, né? Ela tem um crop, ela acrescenta mais 50% na lente. Então, às vezes, eu considero isso uma vantagem. Quando você vai fotografar avião, tá longe e tal, então a câmera tendo um crop, isso ajuda, né? Essa é uma velocidade mais baixa, porque a luz estava bem baixa também, né? Era um fim de tarde aqui. Tem o horário, inclusive, da foto, ó. É 5... 5h53. Mas é isso aí, estava fim de tarde, então baixou a velocidade. E é uma foto difícil também, porque é fácil de tremer, né, o avião. Então, ele segurou, pode ter usado o estabilizador de imagem da lente, eu não sei, mas... Também é uma foto que não está tremida, não. Mas é uma velocidade baixa dessa, é fácil de tremer. Né, 7.1 também, ISO 200. Legal, legal, Rodrigo. Essa é uma foto, uma outra câmera, a D7200, mas ela tem o crop igual ao D90. E aqui já é uma lente 70-200-28. Uma lente mais luminosa, né? Usou 5 aqui de abertura. E a luz também estava bem crítica também, né? Uma foto que não tinha muita luz no ambiente, não. Então, ele já baixou mais a velocidade, a 1x200. Então, fotos bem assim no limite mesmo, né? Mas bem bonito, esse avião é lindo, né? KLM comemorativo aqui, uma pintura aqui de 100 anos, ó. É super lindo, né? São os flagrantes da aviação. Obrigado, Rodrigo Calado, aí, por ter mandado essas fotos e ter participado também. O Marcos Alves mandou essas três fotos. Essa aqui é a Air to Air, né? Provavelmente, eu estava olhando aqui, não sei se é um E2. Eu acho que é um E2. Não consegui decifrar se é um E2 ou se é um E1 ainda. Parece um E2 aqui, por causa da ponta da asa não ter o winglet. Mas eu não consegui iluminar o suficiente. Mas é um Air to Air muito bonito, né? Foto contra a luz também. Deixou bem em silhueta, né? O avião. Aqui embaixo, aqui no fundo, é o mar, né? Então, é bem bonito. Aqui, às vezes, acontece, né? Tem um... Uma sujeirinha de sensor. Vou até tirar essa aqui. Aí, você só dá uma passadinha aqui no... Filtrinho aqui pra tirar a sujeira do sensor. E já pronto. Já tirou aquela... Aquela coisa ali que ficava distraindo a visão, né? Mas, tá linda a foto. Isso é normal, porque isso aqui, como ele usou a silhueta, Deve ter fechado bem o diafragma. Aqui, não consigo enxergar qualquer câmera e lente que ele usou. Que não veio essa informação no arquivo, né? Infelizmente. Mas... Aqui tem uma outra sujeirinha. Aí, só pra dar um talento aqui. Próxima foto, KC, também no contra-luz. Né? Aqui também a gente... Tirou a sujeirinha ali. Já era. Bom, essa ferramenta aqui, tá, pessoal? Bom, eu sei que... Às vezes eu fico fazendo as coisas meio no automático. Mas, pra quem não sabe, essa ferramenta aqui, ó. Vai na revelação, né? É a segunda ferramenta. Que é a remoção de mancha. Tá? Você consegue... Aumentar ou diminuir a ferramenta. E depois, clicando, você vê... Se tem alguma sujeira ou não. Aqui embaixo, ó. É visualizar pontos. Você consegue ter uma ideia se tem alguma sujeira no sensor. Usando esse recurso aqui. Que ele faz, tipo, um negativo da foto, né? E hiper contrastado. É um recurso que eu uso bastante pra ver se... Se tem sujeira no sensor. Tá bom? Nesse caso aqui, acho que não vou conseguir ver, não. Mas, o Cassino Contra Luz. Foto super linda também. Aqui eu não consigo identificar onde ele fez essa foto. Mas, pelo fundo aqui, não tem muita coisa, né? Mas eu não tenho certeza, não, onde ele fez. Ele também não comentou. Vai ficar meio no suspense. Essa foto eu não sei. Aqui, bom. Aqui é Artware. O Marcos Alves também faz imagem e vídeo, né? Dos ensaios. Então, essa realmente é uma visão privilegiada. Essa foto aqui, se você buscar na internet, ela... Tá por aí na internet. Sempre quando se fala em KC, ensaio, paraquedismo e tal. Tem essa imagem aqui. É uma foto bem bonita, né? Os paraquedistas saltando, né? São paraquedistas do Exército. Porque a FAB, né? Fez parceria com o Exército pra testar. Porque os paraquedistas do Exército... Eles são em grande número, né? São bem treinados. Estão acostumados a saltar do C-130, né? Do Hércules. E também do... Do CASA, né? O Amazonas. Então, eles se adaptaram bem aqui nos ensaios com o KC. Aqui é salto livre, mas também fizeram salto com... Já com paraquedas enganchado, né? Amarrado aqui. Em altitude mais baixa, né? Mas é uma foto linda, maravilhosa. A luz estava perfeita também. E esse aqui é o ZNJ. Que é a segunda aeronave. É... Segundo protótipo do KC. É o segundo. Legal, pessoal. Mas olha... Coisa linda. Obrigado demais pela participação. E estamos super abertos aqui... Para vocês enviarem mais fotos aqui para o Capucho Noir, tá bom? Envie suas fotos para o Capucho Noir. Arroba gmail.com. Participa aqui com a gente. Muito obrigado aí por vocês terem enviado essas fotos. Legal, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Muito obrigado. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Já estou pedindo novamente antes da gente se despedir. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, do conteúdo. Continue mandando suas fotos para o e-mail capuchonoar.com. Arroba gmail.com. E a gente... Sempre que você tiver foto, quiser compartilhar com a gente, pode ser qualquer tema, tá bom? O tema é livre. Hoje nós mostramos as fotos dos amigos que gostam de fotografar avião. Mas você pode mandar qualquer tema, tá bom? Pessoal, o tema é livre e a gente aqui é super aberto. Vamos fazer essa fotografia crescer, todo mundo gostar, todo mundo também tem uma forma de entretenimento nesse período. E conhecimento também, com certeza. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Semana que vem a gente se vê sem falta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí